É o horário hoje, né? Olha, gente, fique aí ligado, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, pra quem estava com saudade do nosso feirão, pode reservar a data na agenda, hein? A Rádio Rio de Janeiro promove no dia 11 de novembro, de nove da manhã, até às cinco da tarde, a segunda edição do Feirão da Emissora da Fraternidade, lá em Niterói. Mais detalhes, claro, vão ser revelados em breve aqui na nossa programação e nas redes sociais, mas já guarda aí na agenda, 11 de novembro. Pela sua Rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Seja numa receita que você prepara, em uma compra no shopping, os números sempre estão lá. E quem já usa matemática todo dia, não podia ficar de fora da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da segunda fase será no dia 15 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmap.org.br. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título está na mão. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre! Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de setembro. Pôs escolhas da doutrina espírita. Saiba mais sobre a construção do destino. Jesus e a mulher adúltera. E as penas futuras. Essas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br Senhores passageiros, o comandante falando, estamos passando em uma zona de turbulência intensa. Parece que perdemos uma turbina, mas permaneçam sentados enquanto eu vejo aqui no manual de bordo se tem alguma orientação para esses casos. Para conduzir o Brasil em meio à maior crise da história, você escolheria um piloto de primeira viagem ou alguém experiente, equilibrado e pronto como o Geraldo Alckmin? Cadeira de Presidente não é lugar para se aprender a governar. Governei São Paulo por quatro vezes. Estou pronto para trabalhar para todos os brasileiros. Em defesa da saúde, da mulher e da família, vote Márcia Giovanni 25555. Do bem para o bem. Vote Monique Almeida 25318. Renovar é preciso. Junto com você, Carlos Augusto da Cidade 25255. Arte, cultura e educação. Para deputado estadual, vote Mauro Franco 25999. Guilherme Fonseca. Sensibilidade política para reconhecer o papel do interior no desenvolvimento do Rio 25800. Vote nos candidatos do PRB a deputado estadual. Vote 10. Por um estado forte e com mais dignidade às pessoas. Vote Del 10555. Deputado estadual, conte comigo. Agora vai. Estou de olho em vocês. 600 de crete, 1017 estadual. Para deputado estadual, Rafael Leandro 10198. Trabalhando por quem mais precisa. Para deputado estadual, vote Tia Ju 10123. Propaganda eleitoral gratuita MDB. Essa é minha primeira candidatura. Precisamos de renovação. A nova geração política tem que fazer a evolução. Sou Neymar Pesadão, deputado federal 1510. De Paracambi para Brasília. Juntos somos fortes. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Se não fosse Eduardo Cunha, você ainda estaria sendo governado pela Dilma e pelo PT. Para continuar esse trabalho, vote Daniele Cunha, deputada federal 1530. Você não pode perder no dia 23 de setembro, domingo, às quatro e meia da tarde, a peça, Paulo e Estevão, ou musical de Chico Xavier, pelo espírito de Emanuel, com direção-geral de Caíque Assunção. O elenco é de primeira linha, com a Natasha Mequena, a Riovaldo Filho, Caíque Assunção, Aroldo Mendonça e Marcelo Daimon. No dia 23 de setembro, domingo, às quatro e meia da tarde, Lona Cultural Elza Osbor. Estrada Rio do A, 220 Campo Grande. O ingresso é R$ 50,00 a inteira. E quem levar um quilo de alimento não perecível, paga R$ 25,00. Informações pelos telefones 3088-6519-9953-15853 e 2413-2255. Rádio Rio de Janeiro, bom dia! Voltamos a apresentar? Mulher Brasileira. Apresentação, Adriana Souza. Direto da redação. E como sempre, trazendo notícia importante aqui para os nossos ouvintes, a Lohane Alvinha aqui no estúdio. Bom dia, Lohane. Bom dia, Adriana. Tem decisão do STF, né, que decidiu que pais não podem educar filhos em casa, sem matricular em escola. Vamos saber mais. Exatamente, Adriana. O Supremo Tribunal Federal declarou nesta quarta-feira que não é permitido no Brasil o homeschooling, ou seja, a prática de educar alunos em casa sem a frequência na escola. A maioria dos ministros concordou que a instituição federal não proíbe a prática. No entanto, como não há a lei regulamentando o ensino domiciliar, não haveria como instituir essa alternativa no país. O caso tem repercussão geral, portanto, a decisão da corte deverá ser seguida por juízes de todo o país. O tema chegou ao STF em maio de 2015, na forma de um recurso apresentado por uma família gaúcha do município de Canela, empenhada em tirar a filha Valentina da escola formal e instituir o ensino em casa. Antes de chegar ao STF, a família iniciou um confronto para tirar a filha da escola formal em 2012, quando ela tinha 11 anos, em recurso à Secretaria de Educação Municipal. A menina frequentava uma escola municipal que oferecia ensino multisseriado, o que obrigava crianças pequenas a conviverem em sala de aula com adolescentes. Lohane Alvim, para Mulher Brasileira. Obrigada pela informação, Lohane. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O Rio amanheceu cantando Ouvido à Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a emissora da Fraternidade Mulher Brasileira Dicas da Produção E Tamiris, Marciano, já está por aqui. Claro, sempre com aquela dica boa para a gente curtir nossa cidade, né? De forma 0800, né? De graça. E sempre lugares interessantes ou eventos interessantes, né? Bom dia, Tamiris. Bom dia, Adriana. Vamos lá, que tem evento no dia 15 de setembro? Isso, acontece no dia 5 de setembro... 5? Desculpa. No dia 15 de setembro, o Rio Fashion Day, edição especial. A feira começa 1 da tarde e a entrada é franca. Reserva para os visitantes, shows, gastronomia, área para crianças e muito mais. Tudo isso acontece no espaço Link Mall, que fica na Avenida Irfan Sena, número 2600, na Barra da Tijuca. Ah, jóia. Obrigada aí pela dica. É assim, barra é... mas dá pra ir, né? Dá pra ir pesquisar 8 cento. Tem BRT, tem BRT, tem... a gente consegue chegar. O importante é ser que eu sempre falo, né? Vamos prestigiar os eventos, os espaços, pra sempre ter esse tipo de... Com o público, sempre vai acontecer e sempre vai ter lugar aberto. Exato. Tá certo. Então, obrigada pela dica, Tamiris. Até amanhã. Até amanhã. E agora tem Tim e Vanessa. Música Pedro. Música espírita pra gente. Música espírita pra gente. Vem que eu te parei um pescador de homens, Se perseverar e serás tevas, pedra, e onde a agonia do vazio, medra, Frutificarás pra mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já presentes tuas chagas, Eu te arrui João ao chão, em sono. Como não bastasse, eis me aferir, Um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, Balindo negação. Vão, vou, 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 vou Lindo, Vou, vou, vá, viva e tomo pela tua mão, Crê, te levarei onde não queiras ir. PEDRO, tu me amas, PEDRO, tu me amas, Pedro, tu me amas E tu que és a ótima Constrói a minha casa No coração do irmão Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz Não, eu não mereço essa distinção Se depois do Mestre Martírios são troféus E as mãos que ele tocou Os pés que ele lavou Apontarão o céu Volvo a vida e tomo pela tua madre Te levarei onde não queiras ir Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas E tu que és a vó no chão Constrói a minha casa No coração do irmão Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz Não, eu não mereço essa distinção Se depois do Mestre Martírios são troféus E as mãos que ele tocou Os pés que ele lavou Apontarão o céu Vem que eu te farei Um pescador de homens Se perseverar e ser as cepas E perna Vem que eu te farei Um pescador de homens Sim, Vanessa, aqui nessa pausa espírita Boa pra gente ouvir, né? A música Pedro O pessoal tá mandando mensagem Já agradeço o recadinho de todo mundo Vou começar a ler já, já antes Vou fazer o quiz pra você participar É, já tá mandando seu bom dia Sua mensagem E aproveita pra responder Nosso quiz de hoje Olha, é fácil também O Renato Russo foi vocalista De qual banda nacional, gente? A, Barão Vermelho B, Titãs Ou C, Legião Urbana? É, seu Chechinha 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 Que maravilha Então tá fácil pra responder, viu? Se até o Fafê sabe Todo mundo sabe Porque ele nunca sabia Vocês lembram disso, né? O Renato Russo foi vocalista De qual banda nacional? Barão Vermelho, letra A Titãs, B Ou Legião Urbana, C Participe Quero ver Quero ler seu bom dia Sua mensagem E também sua participação Aqui no quiz Começando com o Mário Sérgio O pessoal que tá sempre Escrevendo aqui pro WhatsApp O 984-86-7633 Mário Sérgio Companheirão de Olaria Mandando um bom dia Pra todo mundo aqui da rádio Muita paz e saúde Pra você e sua família Também, Mário Sérgio Tereza de Valqueire Tive a ver se colocou o nome Tive a ver se colocou o nome Mandando um bom dia Pra todo mundo Pedindo um beijo E parabéns Pra Tainá De Oswaldo Cruz É isso? Filha da Lili E também mandando um beijo Pra todo mundo aqui da rádio Olha só Fazendo um aniversário Parabéns então Aí parabéns Tainá Final de telefone Tive a ver se colocou o nome Não colocou Final de telefone 2872 Mandando um excelente dia Pra todo mundo Obrigada E respondeu Legião Urbana No nosso quiz Mário Sérgio voltou Pra contar também Falando Legião Urbana Aqui no nosso quiz Obrigada por responder Mário Sérgio Pela participação Vamos fazer uma pausa agora Gente Já já volto com mais mensagens Pessoal que tá escrevendo Também pelo Facebook E agora tem aquela pausa Boa pra tirar as dúvidas Sobre pele É a doutora Caliandra Cainelli Tirando nossas dúvidas Com o quadro Sua Pele Mulher Brasileira Sua Pele Olá ouvintes da Rádio de Janeiro Meu nome é Caliandra Cainelli Eu sou médica dermatologista Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia E a gente vai falar um pouco hoje Sobre os cuidados com a pele Aos 40 anos Lembrando que aos 40 anos A mulher já começa a sofrer Os primeiros efeitos Da idade A gente sabe que A partir dos 35 anos A mulher começa a ter Uma perda de colágeno Muito intensa Então é exatamente Nesse momento Que a gente tem que iniciar Assim Cuidados mais intensos Com a pele Então Além de você promover A limpeza diária Como sabonete adequado E o uso de filtro solar Que já está sendo recomendado Desde os 30 anos Dos 20 anos Ela vai ter que começar a introduzir Outras coisas Como um hidratante Mais potente Já que a pele vai começar A ficar um pouquinho Mais ressecada Já pode associar Algum anti-rugas Para ser utilizado A noite Na verdade E ela já pode procurar O seu dermatologista E fazer Algum tipo de tratamento No caso Então se for uma paciente Que já tenha manchas Ela pode já procurar Fazer algum tratamento Voltado para isso Na verdade Já é o momento Em que já vão ter rugas Fixas Que a gente fala Estáticas na pele Então ela já pode Submeter A aplicação de toxina Botulínica E até mesmo Já começa a ter Já começa a ter Algum bigode chinês Uma boca mais Mais caída Que a gente fala Então ela já pode Também submeter A aplicação De ácido hialurônico Ou seja Realizar os Preenchimentos Na verdade E em casos Mais intensos Fazer algum tratamento Relacionado A flacidez Mulheres mais claras Às vezes Já precisam Desse tipo De tratamento Para poder ter Um bom resultado Para mais dúvidas Na verdade Vocês podem Entrar em contato Com o site Aqui Que é Producal Arroba RadioRioDeJaneiro .am.br Ou ainda No nosso WhatsApp Que é o 98486 7633 Apresentação Adriana Souza Deixa eu voltar Aqui com os Recadinhos Galera Do Facebook A gente teve Uma pausa Uma quebra No vídeo Então a transmissão Aqui na página Do Facebook Está dividida Teve um vídeo Do início Do horário Do programa Que eu vou ler Essas mensagens Desse vídeo Depois eu parto Para a galera Que está acompanhando A transmissão ao vivo Viu Quem escreveu mais cedo Que o vídeo Deu uma travada Deu uma paradinha Foi a Cirlei Santos Mandando bom dia Para todo mundo Obrigada Cirlei Tuca Mendes Mandando bom dia Vera Lúcia Cis Mandando bom dia O Duca Voltou para Ou a Duca Eu não sei né Mandando coraçãozinho Adoro os coraçãozinho Gente O Paulo Davi Também mandando bom dia Para todo mundo Aqui da rádio Rio de Janeiro Obrigada pelo carinho De todo mundo Que está sempre Mandando mensagem Ou mandando recadinho Seja pelo Facebook Pelo WhatsApp 98486 7633 E claro Tem o telefone Viu Não se preocupe Se você não tem Smartphone Não tem notebook Também não quer usar Também fique à vontade Tem o telefone fixo 3386 1400 E você fala com a Leilinha E manda o seu recado Chegou mais uma mensagem Aqui no WhatsApp A Vilma de São Gonçalo Bom dia Vilma Respondeu C no nosso quiz Legião Urbana Obrigada pela sua participação Viu Vilma A Dilson de Olaria Também mandando mensagem Linda de bom dia Obrigada pela sua mensagem Pelo seu carinho Sempre né Mandando mensagem Tem um pessoal fiel E o estéreo O pessoal manda mensagem No WhatsApp Manda mensagem No Facebook E eu adoro Deixa eu repetir o quiz Tem gente perguntando Qual é o quiz Pra poder participar Olha O Renato Russo Foi vocalista De qual banda nacional? O Barão Vermelho Letra A Titãs Letra B Ou Legião Urbana Letra C É Cheguei É fácil Mas gente Tá fácil Mas então participe É sempre bom Saber que vocês estão aqui Curtindo a programação E participando De todo o conteúdo Aqui da rádio Tenho tempo ainda Tenho alguns segundos Pra falar Eu vou entrar O pessoal Que tá acompanhando A transmissão ao vivo Como eu te expliquei Ficaram dois vídeos Na página Mas é só você dar Um F5 Pra atualizar Que você vai pegar A transmissão ao vivo Duca Mendes Respondeu Legião Urbana Letra C Alexandre Matos Também respondeu C No nosso quiz Ele pediu uma música Alexandre Vamos anotar sua música Não se preocupe A gente vai anotar Deixa aqui guardadinho Pra tocar pra você Sandra Sampaio Mandando bom dia Vera Lúcia Mandando olá Hilda Dias Também mandando coraçãozinho E mais gente Chegando aqui Mas tem que fazer pausa Já já eu volto Com as mensagens A gente faz uma pausa Eu volto logo depois Pela sua rádio Rio de Janeiro Mulher Brasileira Cidade maravilhosa Ouve a rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Está precisando de manutenção Na sua televisão Na sua antena Deseja comprar microfones Novos, fios e conversores Venha para a loja Playcolor Aberta de segunda a sábado Na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Vem no Largo da Cancela Em São Cristóvão Na loja Playcolor Você encontra vendas Instalações E manutenção de equipamentos Eletrônicos E informações por e-mail Playcolor Arrobaig.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 O que diria o Cristo Se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas São respondidas por Kardec Na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar Do 5º Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já a sua inscrição Pelo site www.serge.org.br Você já percebeu Que a matemática Está em tudo Que a gente faz Seja numa receita Que você prepara Em uma compra No shopping Os números Sempre estão lá E quem já usa Matemática todo dia Não podia ficar de fora Da ObMap A Olimpíada Brasileira De Matemática Das Escolas Públicas A prova da segunda fase Será no dia 15 de setembro Sábado Às 14h30 Horário de Brasília Consulte os locais de prova Em obmap.org.br Eu sou o Fernando Haddad Vamos trazer o Brasil De Lula de volta Vamos fazer o Brasil Feliz de novo Haddad Presidente Coligação O Povo Feliz de Novo PT, PTB e BROS Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Apresentação Adriana Souza Ouvinte Ouvinte E Mário Sérgio Sempre com a gente Trazendo informações Importantes Sobre alguma coisa Que está acontecendo No trânsito Ou de repente Não está acontecendo Né Mário Sérgio Bom dia Bom dia Adriana Aqui é o Mário Sérgio Taxi da Praça da Bandeira Quem sai da Tijuca Indo em direção Você na cidade Passando pelos taços Cruz Vermelha E a Vida da Chile Nesse momento Vai pegar um trânsito bom Ok Adriana Muito obrigado Bom dia Bom dia Mário Sérgio Não falei que às vezes Não está acontecendo Trânsito bom Maravilha Obrigada aí pela dica Mário Sérgio E agora está na hora De ouvirmos sempre O recado importante O conhecimento Da Nádia do Couto Vale Pelos Caminhos da Educação E o tema Crianças Independentes Pelos Caminhos da Educação Com Nádia do Couto Vale Olá amigo ouvinte Que segue conosco Pelos Caminhos da Educação Estamos conversando aqui Sobre crianças independentes Mas elas não nascem Geralmente independentes Elas precisam ser também Ajudadas a se tornarem Independentes E claro Essa é a nossa tarefa No âmbito da educação Como professores No âmbito do ensino Como professores E no âmbito da educação De um modo geral Como familiares Pais e adultos No entorno da criança Nós temos falado aqui Sobre que a criança Deve ser estimulada A fazer Claro Com o aval Da psicologia E da biologia E da educação O que teoricamente As crianças Podem fazer Em cada faixa etária Nós já vimos Que entre os dois A três anos de idade Elas trocam objetos Com amiguinho Não tomam mais Esses objetos A força São capazes De sentar-se à mesa Durante o lanche E comerem sozinhas Na escola Nesse mesmo horário Do lanche Elas têm oportunidade De desenvolverem Autoimagem Como Independentes Entre aspas E comerem Sem ajuda Depois entre os três E quatro anos Elas fazem birra Para testar O poder que tem Sobre nós adultos Fazem gracinhas E pedidos E umas Umas Chantagemzinhas Também É próprio Nessa época Elas descobrem Qual é o melhor caminho A melhor estratégia Para nós Satisfazermos Os desejos Delas Mas é também Nessa faixa etária Que elas Já são capazes De usar o banheiro Com a supervisão Dos adultos De realizar tarefas Como carregar A própria mochila E tirar de lá De dentro O material Desde que a mochila Tenha um peso Compatível Com a sua Constituição física Com a sua idade E são capazes Também de cumprir Regras de convivência Construídas coletivamente No lar E na escola Na verdade Então nós estamos Caminhando para os quatro anos Não é amigo ouvinte Então nessa faixa Quatro, cinco anos As crianças São capazes De manusear objetos Pessoais São capazes De solicitar ajuda Quando não estiver apta Por qualquer problema motor A criança Pode e deve pedir ajuda Ela já é capaz De fazer isso Reconhecer isso Elas são capazes De escolher Com o que vão brincar Com o que coisas vão brincar São capazes De trocar A própria roupinha São capazes São capazes De participar De tarefas coletivas E são capazes De ajudar o professor Ou a mãe Ou o pai Ou o cuidador Ou a babá E assim por diante Agora entre os cinco E seis anos de idade O que a criança Já é capaz de fazer Ela já sabe escolher Ou já pode escolher Os amigos E também as brincadeiras E por isso Também já pode ser Responsável Pelo material individual E entre os seis E sete anos De idade As crianças São capazes De que mesmo Elas já se comunicam E já colocam Com mais clareza Aquilo que elas desejam Porque já possuem Linguagem mais elaborada Nessa faixa Seis, sete anos As crianças podem Ajudar nas tarefas Da casa Com independência Desde que observados Cuidados óbvios Mas que nós devemos Sempre lembrar Como por exemplo A proximidade do fogo A proximidade De objetos cortantes Como facas E etc Principalmente Agora E que há um movimento Lindo De as crianças Irem se tornando Independentes Aprendendo A fazer coisas Na cozinha Por isso Que é muito delicado Que elas estejam Próximas do fogo Por isso Ok Elas podem ir lá Para a cozinha Fazer preparações Mas cuidado Com a proximidade Do fogo E de facas E etc Elas também Podem Responsabilizar-se Por trazer E levar materiais E também Podem dividir tarefas Em trabalhos De grupo E também Podem comprometer-se Com o trabalho Final Que indica O grau De responsabilidade Que a criança Já atingiu São essas E outras Questões Que tornam Fascinante Nós Acompanharmos O desenvolvimento De uma criança E claro Ajudarmos A criança A se tornar Um ser Competente Cidadão Livre Alegre Responsável Saudável Independente Claro Eu sou Nádia Do Couto Vale Lindo dia Grande abraço Para você Até amanhã Se Deus quiser Aqui Pelo Caminhos Da Educação Até lá 9h39 Deixa eu aproveitar Para colocar aqui As mensagens Em dia A Cecília Mandou mensagem Pelo nosso WhatsApp Pelo 984867633 Mandou um bom dia Fofíssimo Adorei Cecília E aí respondeu Aqui a Legião Urbana No nosso quiz A letra C Mandou um beijo Para todo mundo Aqui da rádio Obrigada A gente Todo mundo aqui Mandando um beijinho De volta para você Cecília E Arani Fardilha De Cordovil Obrigada pela recepção Aí Arani Mandando mensagem Carinhosa aqui Muito obrigada E mandou um beijo Para a Vânia Claro Todo mundo sempre Mandando também Um carinho para a Vânia E um beijo Para todo mundo aqui da rádio A gente manda Beijinho para você De volta E Arani Obrigada A Erika De São Gonçalo Mandando também Bom dia Todo florido Obrigada pelas flores Erika Adorei As flores Que você colocou Na postagem Obrigada pelo seu carinho E participação Aqui 9h40 O projeto social inspirado No legado do profeta A gentileza Ganha Ganha a segunda edição Aqui no Rio E novos personagens Para lutar contra o bullying E a discriminação Serão ao todo 30 apresentações gratuitas Por todo o Rio de Janeiro Em áreas como Boulevard Olímpico Parque dos Patins Escolas públicas E estações do metrô Para saber mais Sobre esse espetáculo Esse projeto Eu convido você Aí que está curtindo A Rádio Rio de Janeiro Ao ver essa entrevista Agora Com um dos idealizadores O Fernando Oliveira Bom dia Fernando Seja bem-vindo aqui A Mulher Brasileira Bom dia Adriana Tudo bem? Parabéns pelo programa Obrigada Eu que agradeço Também sua participação Para contar um pouquinho Mais para a gente Eu quero que você Explique para os nossos ouvintes Quais são as novidades Da segunda edição Do projeto Gentilezinha Então né Ele já está no segundo ano O primeiro ano Foi em sucesso A gente percorreu 28 escolas Da rede municipal De ensino Que é o nosso foco É sempre atender Escolas mais carentes Então a gente quer Teatrais Com interação Com as crianças No final tem Distribuição De cartilha Para colorir E esse ano O Gentilezinha Que como você falou É um personagem Inspirado Nos ensinamentos Do profeta Gentileza Fundamentalmente Conceitos De cidadania Ele vai apresentar Um novo amigo Que é o Luquinhas O Luquinhas Ele é Ele vai falar Sobre bullying E tolerância E diversidade Para as crianças E como é que foi Como é que surgiu A ideia De montar esse espetáculo Justamente desse tema Que é tão importante Hoje em dia Bullying Discriminação E como é que surgiu Essa ideia Então a gente Tem a ideia De estar sempre Trazendo um personagem Para juntar Com a turma De Gentilezinha Para tratar De termos Pertinentes Para a sociedade O Gentilezinha É basicamente Cidadania O Luquinhas Ele fala De bullying Vai falar De intolerância A gente A gente tem Esse ano Esse ano Esse ano Também Com certeza Vai ser Como você Viu a importância Do teatro Justamente Para poder Criar esses debates E criar esse pensamento E assunto Com as crianças Então a gente Assim né Quem quando criança Não gostava Daquele teatro infantil Então assim É um formato Tradicional Que a gente Ainda acredita Que tem o maior Impacto A teatro Ela permite Uma interação Real Para as crianças A gente Fez a primeira Apresentação E vem da rainha Foram em sala Quase 250 crianças Ai que maravilha E elas interagem Cantam juntos No final Sobem no palquinho Que a gente mostra Então a gente Acredita muito Nesse modelo E no final Com a distribuição Da cartilha Que é uma extensão Do que ela Da mensagem Que ela recebeu Durante a apresentação E como é que Vocês desenvolvem Esse trabalho Tem alguma Algum Trabalho além Da peça Ou a sua cartilha E durante a peça Vocês acrescentam Objetos Instrumentos O que vocês usam Assim para passar Tem música Tem dois atores Tem o Zuba Tem a Ana Eles tocam violão Tocam sanfona De modo É uma coisa Bastante Interessante E é incrível A atenção Que as crianças Dão para o espetáculo Elas não olham Para o lado Entendeu Então é uma dinâmica Que tem funcionado Muito bem Os bonecos São uns bonecos Articulados Que são manipulados Pelos atores E dá um efeito Bem bacana Então a peça É com os bonecos E música E como é que E tem todo o roteiro Esse ano Gentilizinho Ele recebe O Luquins No País das Maravilhas Aí de repente Aparece o Puro O Bull Que começa a fazer Brincadeiras repetidas Porque o Bull Tem esse Componente O Bull Ele se caracteriza Um pouco Pela repetição Não é só Uma coisa Pontual E ali No final da história Claro que eu tenho Um final feliz Todos juntos E com a lição De respeito ao próximo Principalmente Bastante Se não enraizada Mas bem transmitida Ah sim Importante É isso mesmo E como é que Como é que você vê Essa recepção Nossa enrolei Recepção dos adultos Com a peça Os adultos que acompanham Ah também Adoram Adoram Mas assim Não Os adultos Adoram Normalmente Não vão muito Os pais Não vão mais Diretoras Das escolas Os professores Que acompanham Os alunos Mas todo mundo Se diverte E vocês acham Assim Desse desenvolvimento Desse projeto De vocês Vocês acham Que realmente A gentileza É o caminho Para vencer A intolerância Sim A gentileza E principalmente Educação Ele é um projeto Pós-educativo Ele está em linha Com diversos Dos objetivos De desenvolvimento Sustentável Estabelecidos Pela ONU E É um ensinamento Antigo O direito de um Termina quando Começa o do próximo E como a gente Vive no país Democrático Porque está Essa bagunça A gente acredita Que sem educação E efetivamente A gente não Consegue Vive no Ritmo Democrático E vamos contar Para os nossos Ouvintes Então Como é que Você já sabe Mais ou menos A programação Que lugares Vocês vão Se apresentar Tem como De repente Você já tem Escolas certas Ou de repente Uma escola Que se interesse Pode entrar Em contato Com vocês Como é que funciona Não Também Podem Podem Entrar Em contato Com a gente O contato Principalmente É feito Em biosite Pelo Gentilesinha .com.br Ah Isso é bom Tem o site Lá Tem toda a programação No dia 22 de setembro A gente vai fazer Uma apresentação Grande Na Praça Nossa Senhora Da Paz Ah Que maravilha Junto Com o festival 60 anos De bossa nova E pelo samba menino Também Vai ter um Exemplo Bem legal Qual dia? Repete pra mim Que dia Também ressaltar Ah Fala Que esse tipo De projeto De responsabilidade Social Ele é viabilizado Pelos mecanismos Que muitas vezes São Combatidos Todo mundo fala Da lei Mas no nosso caso É a lei municipal De incentivo à cultura É ela que possibilita Que produtores Consigam Realmente Levar Em nome Dos seus projetos É Exatamente Isso é importante Porque a lei Rouanet Ela é federal Ela alcança o Brasil inteiro E a gente tem as leis estaduais Aqui no Rio No caso Essa lei que você citou E infelizmente Estão Ficam atacando Esse tipo de lei E é através Desses incentivos fiscais Porque nenhuma Dessas duas leis Dão dinheiro Eles dão Essas duas leis Proporcionam Aos produtores Conseguirem Objetar Apoios de empresas E essas empresas Ganham Incentivos fiscais Então assim Às vezes O produtor Ela não dá o dinheiro No caso A prefeitura Ela renuncia Uma parte Sim E é através Da empresa Do contribuinte Que o recurso É viabilizado Isso é muito interessante Porque Aí você fala Não Porque o governo Não sou a parte Do recurso Mas isso Tem geração De emprego direta Geração de emprego Indireta Com certeza Uma série de coisas Que faz a indústria cultural A indústria criativa É gerar E acaba que isso retorna No crescimento Como um todo Com certeza E a cultura É importantíssima Para o desenvolvimento De uma sociedade E pensamento crítico E tudo mais Que a gente precisa Está precisando muito No país Acabou que A gente aproveitou Eu e você Ainda passamos Essa mensagem Para os nossos ouvintes Da importância Das leis Tanto a Ruanê Quanto a Aqui A do Rio Estadual Incentivar a cultura Tem uma do estado E a PCM Tem uma Essa é a da cidade Do Rio Isso Tem do estado E tem da prefeitura Exatamente É mais democrática Dá para todas as empresas Participarem Exatamente Então é uma Ela é bem redondinha Então E o legal Responsável Claro É assim É um interesse Cada vez maior Dos empresários Até de médio Forte Pequeno E principalmente Os grandes Que eles estão Atencendo realmente Para a prática De responsabilidade social Que ótima essa notícia E já perceberam Que isso Efetivamente Gera valor institucional Para a marca deles Exatamente E é prestígio É bom para a empresa É o marketing social E é bom para Óbvio Para os produtores Que conseguem colocar O seu trabalho Para o público Então vamos repetir O site Para o pessoal Poder visitar E acompanhar A programação Está tudo no site Está tudo no site É o www.gentilesinha.com.br Está ótimo Então todo mundo Pode acessar lá O gentilesinha.com.br Para acompanhar As apresentações Que vão acontecer Para os vários espaços Aqui do Rio de Janeiro Então Muito obrigada Mesmo Pela sua participação Fernando Desejo bastante sucesso Para vocês E pretendo assistir Muito obrigado Eu que agradeço Eu e toda a equipe Tem mais gente envolvida Claro O Lucas Melo Os atores A Bia É um trabalho Que envolve o pessoal E agradecer a vocês E dar todo o seu trabalho Para vocês também Essa mensagem De cidadania Para a nossa cidade Para o nosso país Que a gente está precisando Está precisando muito Obrigada Fernando Excelente semana Para todo mundo Bastante sucesso E bastante sucesso Para vocês O Rio amanheceu Cantando Ouvido a rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Agenda cultural Bruna Moura Já chegou Gente Para trazer A nossa agenda cultural Para a gente programar A nossa semana Para ter os melhores eventos Na nossa agenda Né Bruninha É isso mesmo Bom dia Bom dia Adriana Vamos falar de evento Lá em São Gonçalo Acontece hoje No Shopping São Gonçalo Mais uma edição Do São Gonçalo Show Para esta edição O evento homenageia Cantora Bete Carvalho O endereço fica Na avenida São Gonçalo Número 100 O telefone Para saber mais informações É 35137200 Eu sempre falo De teatro Eu gosto muito de cultura Gosto de frequentar museu Teatro E o Teatro Municipal Serrador Que é ali no centro Da cidade Tem sempre espetáculos Maravilhosos E merece A sua atenção E a sua audiência E a Bruna vai trazer Uma dica Lá no Serrador Sem dúvida Continua em cartaz No Teatro Municipal Serrador O espetáculo O Antimusical A peça conta a história De um grupo de teatro Que recebe a proposta De montar O musical Mágico de Oz Mesmo de ângulo gênero As entradas Tem um valor inicial De 20 reais O teatro Fica na rua Senador Dantas Número 13 No centro do Rio Para receber mais informações O telefone é 2220-5033 Tem evento aqui Na Ilha do Governador É isso mesmo No próximo sábado Dia 15 de setembro O Ilha Plaza Recebe a Feira Criativa O Fuxico O evento Conta com diversos Empreendimentos locais E o shopping O shopping Ilha Plaza Fica na Avenida Maestro Paulo Silva Número 400 Na Ilha do Governador Para receber mais informações Ligue 2468-8100 Se estiver lá pelo centro da cidade No final de semana Evento na Fundição Progresso Para terminar Também no próximo sábado A Fundição Progresso Será palco Para a comemoração Dos 15 anos Do grupo O Teatro Mágico A banda paulista Relembra o sucesso De toda a carreira Além dos diversos números Característicos do conjunto Os ingressos custam A partir de 50 reais A Fundição Progresso Fica na Rua dos Arcos Número 24 Na Lapa Mais informações Através do telefone 3212-0800 Adorei as dicas Bruninha amanhã Você traz mais pra gente Isso aí Até amanhã então Opa Deixa eu aproveitar Tem um tempinho Antes do plantão Né Fafê Pra colocar aqui Os recadinhos em dia Érica Ela voltou pra tirar uma dúvida Já já eu te respondo Viu Érica Lá de São Gonçalo A gente vê se colocou o nome Vejamos Vejamos Não Final de telefone 6688 Também mandando mensagem Obrigada pela mensagem Final de telefone 8459 Também Nossa mensagem grande Obrigada pela sua mensagem Odete Sempre fofa De Petrópolis Mandando um monte de beijo Um monte de rosa Adorei Odete E também adorei Sua mensagem de bom dia Também desejo pra você Tudo de bom Ótimo dia também Cheio de beijo Cheio de flor Viu Odete Obrigada Deixa eu passar pra pessoa que tá ligando pra cá Né Fafê Olha Vou botar em dia aqui Pessoal que ligou pro 3386 1400 Não vou deixar acumular hoje Isodamurra do Jacaré Janete Maria de Andrade De São Gonçalo Beijo meninas Pedro Luiz da Vila Valqueira Respondeu C No nosso quiz Obrigada pela participação Pedro Luiz Marcos Antônio Marinho Aqui da ilha Também respondeu C No quiz Obrigada pela participação Marco Antônio Já falei né Cláudio Soares já está por aqui Tá na hora de ficarmos Muito bem informados Vem aí Plantão Rio Notícias Pela sua Rádio Rio de Janeiro Mulher Brasileira Rádio Rio de Janeiro No Rio 955 o comitê mantém usinas termoelétricas mais caras acionadas Plantão Rio Notícias E o faturamento da indústria de materiais de construção cresceu 0,5% em agosto Já descontada a inflação na comparação com o mesmo mês do ano passado É o que aponta a pesquisa mensal da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção A Abramati Em relação a julho deste ano Houve uma alta de 1,2% No acumulado dos últimos 12 meses O setor registra uma elevação de 1,9% No entanto, o emprego de janeiro a agosto tem queda de 0,8% no número de vagas Apesar desse resultado negativo Os números indicam reversão da tendência Pois no mês anterior o percentual era de 0,9% E o projeto de lei que pretende agilizar a abertura e fechamento de empresas pela internet Um projeto de lei que trameta no Senado Federal Busca simplificar os processos de abertura e fechamento de empresas por meio da internet É o que explica o autor do PL, senador José Gripino Esse é um projeto que visa desburocratizar a geração de emprego pela via da internet Pelo empreendedorismo de pessoas que queiram abrir uma empresa E que por esse projeto, pela via da internet, pode abrir com muito mais facilidade Ou se for o caso, pode fechar sem nenhuma dificuldade De acordo com o relator da proposta, senador Otto Alencar É preciso acabar com a burocracia para abrir uma empresa no Brasil Não pode-se mais ficar no Brasil passando 190 dias para abrir uma empresa Realizar uma série de procedimentos distintos em diferentes órgãos públicos Apenas para começar um negócio no Brasil Em outros países você abre isso em um dia, dois dias através da internet O PL está na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática E ainda deve ser analisado em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos Caso seja aprovado nas duas comissões do Senado O texto deverá ser implementado no prazo de 12 meses Reportagem Cíntia Moreira E no último treinamento do Botafogo no estádio Newton Santos O técnico Zé Ricardo sinalizou novas mudanças na equipe para a partida de domingo Lá em casa dele, em 11 da manhã, contra o América Mineiro E a tendência é que sejam quatro O volante Geram, que pode estar suspenso, não pôde participar do clássico de domingo Diante do Fluminense E ele volta ao time titular E o mesmo acontece com o zagueiro Carli Léo Valência e Luiz Ricardo também devem aparecer no time titular Caderneta de poupança com aniversário hoje 0,500% Dólar no câmbio comercial Operando a R$ 4,1444 para a compra E R$ 4,1455 para a venda Rio e Niterói com céu claro Umidade do ar 68% E para amanhã aqui no Rio, previsão de céu claro Nesse momento, na ilha do Governador 24 graus E o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Decidiu, numa reunião extraordinária Manter o acionamento das usinas termoelétricas mais caras Fora da ordem de mérito Pela terceira semana seguida Essa decisão, de quarta-feira, vale para as usinas Com custo variável unitário de até 766 MWh E vale para o período de 15 a 21 de setembro Essa medida diz respeito a um conjunto de 14 usinas E afirma uma decisão Tomada pelo grupo ligado ao Ministério de Minas e Energia No início do mês No dia 1º de setembro Quando acionou as usinas Após uma reunião extraordinária E posteriormente, no dia 5 Quando manteve o acionamento No Rio 958 Então, Rio Notícias Próxima edição, logo mais às 10h25 E segue o programa Mulher Brasileira Na comunicação de Adriana Souza Agora ficou mais fácil e rápido Você acessar a Rádio Rio de Janeiro Pela internet Basta digitar no seu smartphone ou tablet RadioRioDeJaneiro.am.br E clicar na opção Ouça ao vivo ou assista ao vivo Disponível tanto para os sistemas Android e iOS É a Rádio Rio de Janeiro Sempre mais perto de você Cooperar com a paz É dever de todos É interceder junto a Deus Para a fraternidade reinar Em todos os recantos da Terra Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Na campanha pela paz ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 10 em ponto Voltamos a apresentar Mulher Brasileira E antes da nossa gastronomia Deixa eu aproveitar para lembrar os nossos ouvintes aqui Olha, para quem estava com saudades do nosso feirão Já pode reservar a data na agenda Presta atenção, hein A Rádio Rio de Janeiro Promove no dia 11 de novembro De 9 da manhã e 5 da tarde A segunda edição do Feirão da Emissora Da Fraternidade Lá em Niterói Mais detalhes vão ser revelados em breve Aqui na nossa programação E claro, nas nossas redes sociais Mas já pode reservar aí na agenda, hein 11 de novembro Mulher Brasileira Apresentação Adriana Souza Gastronomia Tudo de bom Sempre receita nutritiva Claro, com o Pedro Henrique Rosário Nosso nutricionista Bom dia, Pedro Bom dia, Adriana Tudo bem? Tudo bem Vamos de suflê de legumes hoje Um delícia Pois é, uma delícia E super simples Super Vamos aos ingredientes Vamos lá Então os ingredientes são Duas cenouras médias Uma batata Opa Um chuchu Médio pra pequeno também Não pode ser muito grande Tá, senão vira suflê de chuchu, né? E aí a gente separa as gemas e as claras 100 gramas de queijo parmesão ralado E duas colheres de sopa cheias de aveia Que maravilha Com aveia Adorei Pois é E é super simples Essa questão dos legumes também A gente pode, de repente, variar Se você tiver em casa Se você tiver uma abobrinha E não tiver um chuchu Pode usar Ah, que ótimo Você pode variar nos legumes Ah, ótimo Então vamos Já sabe que pode usar as opções que tiver na geladeira Mas vamos saber como é que faz Então, pra fazer também é super simples A gente limpa, né? Esses legumes E corta eles em cubinhos E aí a gente cozinha E aí depois de cozidos, né? A gente espera esfriar um pouquinho E aí com o auxílio de um liquidificador A gente bate os legumes cozidos Só as gemas do ovo Tá A aveia O queijo parmesão ralado E o sal a gosto E aí a gente reserva A gente tem que tomar cuidado com o sal Só porque o parmesão já é bem salgadinho Ah, é verdade E aí a gente bate isso E aí numa batedeira A gente bate cinco claras em ponto de neve É importante que elas estejam bem firmes E aí com essa clara em neve A gente delicadamente A gente vai acrescentando Essa mistura que a gente bateu no liquidificador Tentando preservar a estrutura da clara Tentando deixar bem aeradinho Que é o que vai dar a estrutura do suflê Sim, sim Não se faz um omelete Então tem que ser bem delicadamente E aí a gente deixa o forno pré-aquecido Por 15 minutos Em forno médio A gente leva esse suflê pra assar Por aproximadamente 30 minutos Até que eles forem o horário E tá pronto Olha, gente Fácil demais Nutritivo Que tem a aveia Os nutrientes dos legumes E já pode até fazer pra hoje ainda Pois é Super simples Novo Queijo e legumes São coisas fáceis Facílimo demais Deixa recado por recado Deixa o seu contato pra gente, Pedro Claro Se quiser me procurar Tem um consultório Aqui na Tijuca Pode mandar um e-mail Pra pedro H. Rosario Nutri Arroba gmail.com Pode me procurar no Instagram E mandar mensagem por lá também Que é Arroba Pedro H. Rosario Nutri Ou pode me mandar também Um WhatsApp É 98221 5129 Então vamos todo mundo lá Seguindo o Pedro no Instagram Arroba Pedro H. Rosario Nutri Pra acompanhar as dicas lá também Eu falo recado Porque eu falo tanto recado Aqui dos ouvintes Aí pedi pra você deixar recado também Obrigada pela receita de hoje Eu que agradeço E aí semana que vem A gente conversa mais Tá bom? Claro Obrigada Bom dia Obrigado O Rio amanheceu cantando Ouvido a Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Rio Esportivo Adriano Dias já chegou pra trazer, claro Deixar as novidades dos esportes Deixar todo mundo bem informado Né Adriano? Bom dia É isso, é isso Não vim deixar o recado não Bom dia Bom dia Adriana Já tem muito recado já Exatamente Bom dia pra você Uma ótima quinta-feira Pra quem acompanha o programa Mulher Brasileira 1 a 0 pra você Vamos falar então De jogos olímpicos Esportes olímpicos E claro Não podemos falar de esportes olímpicos Sem falar dos jogos olímpicos Porque o comitê organizador Dos jogos olímpicos e paralímpicos O comitê olímpico internacional E o comitê olímpico helênico Anunciaram as datas Para as cerimônias de acendimento E de entrega da tocha olímpica Que farão parte do tradicional revezamento A chama será acesa em Olímpia Na casa dos jogos olímpicos da Grécia No dia 12 de março de 2020 No antigo tempo de Hera Não sei se eu posso até falar errado aqui Uma alta sacerdotisa Que vai acender a chama olímpica De forma tradicional Usando os raios do sol Um espelho parabólico A perna grega do revezamento da tocha Vai durar 8 dias no país A cerimônia de entrega Aos representantes dos jogos de Tóquio Vai acontecer no estádio Panathenaico em Atenas No dia 19 de março 19 de março Beleza Exatamente Então fica aí essas datas Para a gente acompanhar Isso que é um evento tradicional Dos jogos olímpicos E muito bonito inclusive Exatamente Vamos falar de vôlei masculino Vamos Já que o Brasil estreou com vitória No campeonato mundial Ontem a equipe tricampeã do mundo Bateu o Egito por 3x7x0 Passeias de 25x17 25x22 e 25x20 Essa partida que aconteceu na Bulgária Aliás o campeonato está acontecendo na Bulgária E também na Itália Agora a equipe já volta ao campo A quadra melhor dizendo Nesta quinta-feira Para enfrentar a França Pela segunda rodada da competição A partida vai ser as 2h30 da tarde Pelo horário de Brasília No jogo de ontem Wallace e Douglas Souza Terminaram a partida Com os maiores pontuadores do Brasil Com 13 pontos E o Brasil que já venceu Em 2002 Em 2006 E em 2010 E na última edição Em 2014 Foi vice-campeã E para fechar Vamos falar de basquete Vamos Já que a seleção brasileira masculina Inicia esta noite Lá em Montreal Contra o Ampetrião Canadá A disputa da segunda fase De classificação para o Mundial E que também define Os representantes das Américas Nos Jogos Olímpicos de Tóquio Esta é a segunda fase Que distribui 7 vagas Para o torneio mundial E também para os Jogos Olímpicos O Brasil integra o Grupo F Ao lado de Canadá República Dominicana Ilhas Virgens Venezuela e Chile O Canadá Com 5 jogadores Que atuam na NBA É a maior força desse grupo E o Brasil corre por fora Mas quem sabe O Brasil vai lá E consegue beliscar Uma vaguinha Danto para o Mundial Que acontece na China E nos Jogos Olímpicos de Tóquio Quem sabe Estão torcendo para todo mundo Lembrando que o Adriano Volta daqui a pouquinho No Grande Jornal Com mais notícias de esportes Para a gente Exato A partir das 10h50 Vamos falar da partida De ontem De Flamengo e Corinthians E a expectativa também Para a rodada do final de semana Perfeito Então Continuem ligados Aqui na Rádio Rio de Janeiro Que Adriano volta já já Com mais esportes Para a gente Obrigada Adriano Vou aproveitar para colocar os recados em dia Falando em recado A Adriano já saiu rindo daqui Está vendo por que eu falo Tanto recado Gente Que vocês me enchem de mensagens E eu adoro demais Os ouvintes estão sempre junto comigo aqui Nos meus pensamentos Claro Sempre Pessoal que está escrevendo para o Facebook Estamos ao vivo na página da Rádio Rio de Janeiro Lá no Facebook Você pode compartilhar o conteúdo da Rádio Rio de Janeiro E claro curtir Chamar os amigos para curtir também A página e os conteúdos da rádio Natalina mandando bom dia Respondeu Legião Urbana Letra C No nosso quiz Thaís Arthur Mandando risada aqui Mandando bom dia Obrigada Thaís Edson Luiz Mandando coraçãozinho Dizendo muito bem-vinda Obrigado Edson Alaide Soares Mandando bom dia Cheio de coração Beijo Bom dia Alaide Ivete Pulig É Pulig? Deixa eu chegar mais perto aqui para enxergar Ah, isso mesmo Eu já expliquei, né gente Eu uso lente de contato Mas mesmo assim Eu ainda tenho que quase colar o rosto na tela do notebook Para ler Lenice Vieira Mandando bom dia Deixa eu ver quem mais Tem mais aqui um pouquinho Espera aí Deixa eu descer Mozart Ferreira Mandando olá Oi Mozart Tudo bem? Sempre aqui com a gente também Silvana Rosendo Mandando bom dia Coraçãozinho Obrigada Silvana Pela mensagem Pelo carinho Vou pular rapidinho para o WhatsApp Que chegou Rápido Dois recadinhos aqui 984-86-7633 Sérgio de Nova Iguaçu Mandando recado Obrigada Sérgio Olha, adorei Ri bastante com a sua mensagem Só não vou poder ler no ar Mas eu adorei, viu? Final de telefone 6914 Também mandando bom dia Obrigada pela mensagem Final de telefone 8459 Também mandando mensagem aqui Muito obrigada Pela dica E pelo Ela botou até o link Aqui das mensagens Adorei Obrigada Eu acho que é um Deixa eu ver pela fotinho É um rapaz Depois manda seu nome 8459 Obrigada pela sua mensagem E pelo seu carinho Pela sua rádio Rio de Janeiro Para em uma compra E uma compra no shopping Os números sempre estão lá E um abraço no nosso canal Para em uma compra no Brasil Para em uma compra no Brasil Para em uma compra no Brasil Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Quando um governante não está pronto, a saúde fica assim. Postos que não funcionam, filas e descasso. Quando está pronto, é assim. Geraldo ampliou a rede Hebe Camargo de combate ao câncer. Hoje, 7 de cada 10 pacientes realizam o tratamento perto de casa, junto da família. Geraldo Alckmin. Cadeira de presidente não é lugar para se aprender a governar. Governei São Paulo por 4 vezes. Estou pronto para levar mais saúde para mais brasileiros. Geraldo Alckmin. Pronto. Interrompemos essa música para falar que se você quer chamar alguém que seja tudo de bom para você, chama logo Meirelles presidente. O cara já tem um plano para criar 10 milhões de empregos e está pagando essa campanha com o próprio dinheiro, para não ficar devendo favor a ninguém. Vote no cara que está pronto para colocar o Brasil no ritmo que todo mundo gosta, no ritmo do crescimento. Chama o Meirelles presidente. Com ligação, essa é a solução MDB-PHS. Candidato, ficha limpa. Álvaro Dias. Ex-governador com mais de 90% de aprovação. Álvaro Dias. Senador mais bem votado do Brasil. Álvaro Dias. Cortou os próprios privilégios e vai cortar as mordomias dos políticos. Álvaro Dias. Olha o que o Álvaro fez. Olá, muito prazer. Eu sou o Álvaro Dias. Pesquisa minha história, acesse minhas redes e abra o olho. 19 é Álvaro Dias presidente. Paulo Ravelo visto. Álvaro Dias. Coligação mudança de verdade. Podemos. PSC, BRT. Rádio Rio de Janeiro. 24 horas com você. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Apresentação Adriana Souza. Utilidade Pública Jade Marinhos já está por aqui, sempre para trazer as notícias, as novidades para os nossos ouvintes. Eu estou enrolada hoje, Fafê. O Fafê fica brincando, me zoando aqui do outro lado. Ele fica fazendo o cara de que eu estou gaguejando. Eu sei que eu estou gaguejando, Fafê. Eu sei. Aí eu olho para ele e dá vontade de rir. Bom dia, Jade. Bom dia, Adriana. Hoje está complicado. Vamos falar de cadastro. Isso é importante demais. Até o dia 28 de setembro. Vamos lá. Sim, termina no dia 28 de setembro o período para realizar o pré-cadastro para o serviço de transporte de passageiros por motocicletas. Para se inscrever, é necessário realizar o agendamento através do site rio.rj.gov.br. Após o agendamento, o candidato deve comparecer ao endereço Estrada do Gueringue, número 1630, em Curicica. E, de repente, se tem algum parente, algum conhecido que está procurando estágio, o Banco Itaú está procurando também estagiário. Pois é, eles estão selecionando os estagiários para o programa de férias. A instituição procura por alunos das áreas de humanas ou exatas. As inscrições podem ser feitas até hoje pelo site walljobs.com.br. Vamos falar de projeto aprovado pela Alerje. A Alerje aprovou o projeto que prorroga as cotas nas universidades. O sistema de vagas será estendido por mais 10 anos, além de incluir índios e quilombolas. O texto aprovado vai aguardar a sanção do governador do Rio, Luiz Fernando Pesão. Você mora aí na área de Petrópolis, até Petrópolis, Teresópolis, nessa área da região serrana. Às vezes as pessoas têm disponibilidade de mudar ou até trabalhar próximo, então tem vaga de trabalho. O Cine de Teresópolis oferece mais de 50 vagas de emprego. Os interessados devem ir até a Secretaria de Trabalho, que funciona de segunda a sexta, no Centro Administrativo Manuel Machado de Freitas, na sala 104. O horário de atendimento é das 8 da manhã até as 4 da tarde. Tá ótimo, obrigada aí pelas novidades e sempre coisas boas para os nossos ouvintes. Se dá mais de estágio, emprego, é sempre bom, né, Jade? Obrigada. Tchau, tchau, até amanhã, Adriana. Até amanhã. Agora a gente segue com o doutor Nelson Tavares. Tirando as dúvidas dos nossos ouvintes sobre direito do consumidor. Defesa do Consumidor. Levada à série. Olá, meu querido, a Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, sintonizados em 1400 AM. Tá entrando no ar mais uma vez o quadro Direito do Consumidor. Esse quadro vai ao ar com a tua ajuda. Ele é feito para te ajudar na solução das questões importantes que acontecem nas relações de consumo que você estabelece. Esse quadro é feito com a tua ajuda e para você. Então a gente pede que você colabore com ele, enviando a sua dúvida, enviando a sua pergunta. Nós temos o e-mail da produção do programa, para onde você pode enviar. O e-mail é contato, arroba, radioriodejaneiro.am.br Ou então, você pode enviar para o meu e-mail pessoal, que é prof, abreviação de professor, Prof. Nelson Tavares, arroba, hotmail.com Prof. Nelson Tavares, arroba, hotmail.com Prefere falar pelo telefone? Entre em contato com a Sheila, nossa querida atendente, e ela vai encaminhar também a sua dúvida, sugestão ou pergunta para a produção do programa. O telefone daqui da nossa rádio é 3386-1400, 3386-1400. A gente aguarda o teu contato. Como eu já falei no último programa, no último quadro, nós estamos agora, no momento, por conta da proximidade da alta temporada, falando das questões de viagem. Nós estamos abordando reserva, transporte, estamos discutindo serviço, estamos discutindo dificuldades que aconteçam nessa prestação de serviço, de hotelaria e daí por diante. Então, fiquem à vontade e enviem as suas dúvidas. Hoje, nós vamos tratar de uma questão que foi trazida pela Ângela de Copacabana. A Ângela diz que ouve a manhã da Rio todos os dias, antes de sair para o trabalho. Disse que adora escutar toda a programação da Rádio Rio de Janeiro. Mandou um abraço também para a Miranda, no nosso programa, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 17h30, momentos com Joana de Ângeles. A gente agradece o teu carinho, tá? Grande abraço para você. Qual é a pergunta que a nossa amiga trouxe? Ela está fazendo, querendo fazer uma reserva aérea, e havia na aeronave ainda oito assentos, segundo indicava lá na internet, oito assentos disponíveis. E ela queria fazer a compra para ela, para o marido e para a filha, de quatro anos de idade. Com essa idade, ela, a criança, tem que ter um assento próprio, ela não pode ir no colo da mãe. O problema é que ela fez a compra, mas não escolheu na mesma hora o assento. E quando ela foi escolher o assento, na hora de fazer o embarque, disseram que no momento da compra, o assento, os três que ela comprou, eles estavam disponíveis, mas que não eram juntos. Ou seja, eles queriam obrigar, olha o absurdo, que uma criança de quatro anos viajasse de avião distante da mãe. Isso não pode acontecer. E não é só, e essa foi a pergunta dela, eu como consumidora tenho o direito de exigir que a minha filha vá do meu lado? Na verdade, não é só como consumidora, não. O próprio estatuto da criança e do adolescente traz uma série de princípios que orientam a possibilidade de a criança ter o que a gente chama no direito de proteção integral. A viagem, e particularmente a viagem de avião, é um momento de desconforto para a criança. Você tem toda uma questão da altura, da pressão de ouvido, tem uma questão de ansiedade em torno da distância física da mãe ao lado de um estranho. E é claro que, por certo, você tem direito de viajar com a sua filha do seu lado. Quando você faz a reserva, você indica a idade do passageiro. É o sistema que a empresa utiliza para vender, ele tem que indicar que, quando você coloca dois anos, ele tem que te acusar que não há assentos disponíveis um ao lado do outro. Ou providenciar a troca de algum passageiro. Isso significa que sim, sim, minha querida, você tem direito a viajar ao lado da sua filha. Você narra que, na verdade, isso já aconteceu, você acabou não embarcando e que teve que pagar uma diferença para remarcar o seu voo. Como eles deveriam ter feito e não fizeram, você pagou essa diferença, o que eu recomendo a você é que você proponha ação judicial pleiteando, pedindo a devolução desses valores que você pagou a maior, esperando o próximo voo. E, por óbvio, como esperou por algumas horas para o próximo voo, eu também recomendo que se peça, além disso, além do dano chamado material, pelo gasto excessivo, eu também recomendo que você proponha nessa ação um pedido de dano moral. Em especial, porque se trata do bem-estar de uma criança também. Então é isso. Hoje a voz ainda continua diferente, desculpa vocês pela voz horrorosa por conta do resfriado, mas eu sou Nelson Tavares e a gente aguarda a tua pergunta. Vai viajar? Quer se proteger dos abusos praticados pelos fornecedores de serviço? Estamos aqui para te ajudar. Entre em contato, por e-mail ou por telefone. A gente te aguarda e até a próxima. O quadro vai ao ar todas as terças e quintas. É uma alegria estar com vocês. Fiquem com Deus. Opa! Já sabe que você pode mandar sua dúvida para o doutor Nelson Tavares, né, gente? Fiquem à vontade, viu? Pode mandar as perguntas para cá, a gente anota direitinho. Tanto para o doutor Nelson Tavares, com o direito do consumidor, que acontece terça e quinta, quanto também para o doutor, na quarta-feira, sobre fitoterapia, né? Ontem chegou muita pergunta. Não se preocupe, a gente sempre anota tudo e passa tudo para o doutor Marcos Sterne, viu? Tanto para o doutor Nelson, para o doutor Marcos, podem mandar suas dúvidas. Deixa eu dar outro recadinho aqui, acho que dá tempo. Não, não dá tempo não, mas deixa eu ler uma mensagem aí. É, eu vou deixar, não vou fazer bagunça aqui não com o tempo. O pessoal, todo mundo que participou, quero agradecer as mensagens. Todo mundo acertou com isso, Fafi. Olha, o Renato Russo foi vocalista da banda Legion Urbana dos anos de 82 até 96. Poxa, eu sabia sim, né, Dona? Sabia, sabia, né? Você sabia, eu sei que você sabia. Então, obrigada pela participação de todo mundo, todos os recados, mensagens. Chegou aqui pelo WhatsApp a Lucimar do Flamengo, mandando recadinho. Mandou um beijo para o Adriano também e respondeu C no nosso quiz. Acertou, viu, Lucimar? Obrigada pelo seu carinho. Todo mundo que participou também pelo Facebook. Você sempre pode acompanhar toda a programação da Rádio Rio de Janeiro ao vivo no Facebook. Tem também no site, radiorriodejaneiro.am.br. No site da rádio é muito importante você entrar lá e participar do nosso Clube da Fraternidade. Tem todas as informações no site para você ajudar a Rádio Rio de Janeiro a continuar no ar. Então, participe do nosso Clube da Fraternidade. Nós juntos, nós aqui, funcionários. E vocês aí do outro lado, nossos ouvintes, vocês contribuindo com o Clube da Fraternidade, pode fazer com que a rádio fique muitos e muitos anos no ar, levando sempre esse conteúdo familiar e cristão para você aí na rádio. É, a Fofê está me dando um beijinho, dizendo tchau. E ele tem razão. Eu fico por aqui, vem aí o Grande Jornal com a Vânia Barbosa e o Claudio Soares. Agradeço a todo mundo que fez o programa comigo. Leila, o Fofê e a Cíntia. E a Vânia me dando cola. Eu te encontro amanhã às 9 da manhã. A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Mulher Brasileira!